Olá, olá! Bom dia! Bom dia, eu já posso dizer, né? Quase uma da manhã eu caio com as últimas informações para vocês que nós conseguimos e, infelizmente, mais guerra, mais estrago, mais feridos. A Ucrânia agora atacou a Rússia ao sul de Moscou. De acordo com a agência de notícias estatal russa, TASS, um drone lançado da Ucrânia, aparentemente, caiu e detonou cerca de 200 quilômetros ao sul da capital, Moscou. É, vocês veem que não foi à toa que o Putin, umas semanas atrás, colocou em certos prédios da capital da Rússia defesa aérea. É, três pessoas ficaram feridas na explosão no vilarejo de Kiretsevsk, que fica perto da cidade de Tula, com uma população de 500 mil habitantes, de acordo com o relatório. A agência de notícias russa, Medusa, com sede na Letônia, informou que a explosão criou um grata com um diâmetro de 15 metros e uma profundidade de 5 metros. De acordo com os investigadores russos, o drone era um chamado TU-141, um chamado Strich. O míssil foi originalmente desenvolvido nos anos 70 para reconhecimento, mas disse que foi convertido em um chamado drone kamikaze pelas forças armadas ucranianas. Disse que esse foi o terceiro incidente envolvendo um drone em território russo. Já em 2 de março, um buraco de impacto foi encontrado perto do assentamento de Beri Jozovich. E, em 19 de março, os estrosos de um drone foram descobertos entre os assentamentos de Petrovskoje e Malovei. Depois, as últimas notícias aqui para vocês, rapidinho, chegando a 1 hora de manhã, agora 1 hora de manhã, quer dizer 8 da noite para vocês, no sul do Brasil, acho que no norte, nós temos 4 horas de diferenças. Nós estamos sempre ligados, o primeiro vídeo hoje de manhã, acho que gravei as 8 da manhã, e agora 1 hora da manhã, e nós continuamos trazendo as informações para vocês. vídeo rapidinho para vocês, meus amigos, forte abraço, mal no coração, e até amanhã.